Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segundo ano, nós vamos começar o estudo das soluções. É no capítulo 4, página 62. Vocês podem acompanhar. Solução é tudo e qualquer mistura homogênea de, no mínimo, dois componentes. Os componentes da solução são soluto e solvente. O soluto é aquele que é dissolvido e que está em menor quantidade. Já o solvente é aquele que dissolve e está em maior quantidade. Vocês já devem ter escutado que a água é o solvente universal, porque a água consegue dissolver uma grande quantidade de sais. Obviamente, nós temos outros solventes. As soluções, elas podem se apresentar em todos os três estados físicos que nós conhecemos. Sólida, solução sólida, solução líquida e solução gasosa. Desde que se apresentem, obviamente, de forma homogênea. As soluções sólidas são as ligas metálicas. A gente utiliza bastante, por exemplo, em bijuterias, moedas, etc. Nós temos as soluções líquidas, que pode ser sólido líquido, quando a gente tem um pó, um suco em pó, por exemplo, dissolvido em água. Nós temos a solução líquido-líquido, no caso do álcool e água. Nós temos soluções gás líquido, no caso dos refrigerantes. E também as soluções gasosas, como por exemplo o ar. As soluções, elas podem ser saturadas, insaturadas ou supersaturadas. Essa classificação é de acordo com a quantidade de soluto que é dissolvido. E a gente leva em consideração o valor máximo de soluto dissolvido. E esse valor máximo de soluto, que é possível dissolver em determinada quantidade de solvente, a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, em uma solução saturada, a quantidade de soluto será menor que o coeficiente de solubilidade. Então, nós temos aqui um exemplo do sal de cozinha, o cloreto de sódio. Que tem um coeficiente de solubilidade igual a 36 gramas na capacidade de 100 gramas de água. A 20 graus Celsius de temperatura. Numa primeira solução, você tem dissolvido os 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Nesse caso, o soluto vai diluir completamente. Nós dissemos que é uma solução saturada, ela está no limite. Na solução 2, você tem 46 gramas. A massa de água, 100 gramas. Sobra um precipitado, um corpo de fundo. Sobra 10 gramas de sal. Então, nesse caso, passou da capacidade de dissolução do soluto. A solução insaturada é quando a quantidade de soluto dissolvido, ela será menor que a quantidade do coeficiente de solubilidade. Então, vejamos. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas em 100 gramas de água. Na primeira solução, você tem uma massa de sal de 26 gramas em 100 gramas de água. Vai diluir completamente o soluto. Na solução 2, você tem a massa de sal maior que o coeficiente de solubilidade, 46 gramas. Mas a massa do solvente dobrou. Foi para 200 gramas. Então, nós ainda temos a solução insaturada, porque o soluto irá diluir totalmente. E agora, vamos observar o que acontece com a solução supersaturada. É quando a quantidade de soluto dissolvido será maior que o coeficiente de solubilidade. E como a gente consegue isso? Obviamente, a gente precisa aquecer o solvente. Quando a gente aquece o solvente, a quantidade de soluto dissolvido será maior. Então, se o coeficiente de solubilidade do sal é 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus, você tem uma massa de sal de 46 gramas, vai ter uma solução saturada com o corpo de fundo, com precipitado. Você aquece essa solução a 40 graus. Então, você consegue, então, dissolver completamente. A solução continua sendo uma solução saturada. Quando você resfria e essa solução volta para uma temperatura de 20 graus, aí você terá uma solução supersaturada. O mel, geralmente, é um exemplo de solução supersaturada. É importante a gente aprender a leitura de gráficos com curvas de solubilidade. Veja o exemplo de uma curva de solubilidade do nitrato de potássio. No eixo X, nós temos, marcando a temperatura, que vai de 0 até 120 graus. E no Y, a gente tem a solubilidade em gramas por 100 ml de água. E nós temos essa solubilidade de 0 a 400 gramas. Então, observemos a quantidade de sal em uma solução insaturada do nitrato de potássio. Quando ele alcança a solução saturada, então, abaixo de 100, ele vai ter uma solução saturada. Em 140, solução saturada. E acima, nós teremos uma solução supersaturada e com a variação, obviamente, da temperatura. É importante observar que as concentrações das soluções podem ser calculadas. E o cálculo dessa concentração depende unicamente do tipo de grandezas utilizadas e são divididas em três tipos. Nós temos concentração comum, que é calculada massa por volume, grama por litro. É bem parecido com o cálculo de densidade, massa por volume. A gente tem um exemplo do cálculo da concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de sódio, que contém 30 gramas de sal em 400 ml de água. Então, como a gente pode proceder esse cálculo? A concentração de uma solução é a medida da quantidade de soluto que está presente em uma determinada quantidade de solvente. A concentração comum é a concentração de uma solução que relaciona a massa do soluto e o volume da solução. Então, a gente tem massa 30 gramas, volume 400 ml, eu preciso dar esse resultado em litro, então eu vou dividir por mil, será, então, o volume igual a 0,4 litro. Calculando, eu tenho uma concentração de 75 gramas por litro. Nós podemos também calcular a concentração molar. Então, o mol é igual ao AN, que é o número de mols, que é a massa sobre a massa molecular, dividido pelo volume, também dado em litros. Então, nós temos o mol do soluto, dividido pelo valor do volume da solução. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é 0,05 mol por litro, determina o volume final. A massa do soluto, 0,4 gramas de cloreto de sódio. A massa molar do cloreto de sódio, eu obtenho, consultando a tabela periódica, a massa do sódio, 23, a massa do cloro, 35,5. A massa molar do cloreto de sódio, portanto, é 58,5 gramas por mol. A molaridade é 0,05 mol por litro. Utilizaremos a seguinte fórmula para a gente encontrar o volume da solução, que é o que foi pedido. Então, M é igual a M sobre massa molar vezes volume. Então, M é molaridade, a molaridade é igual a massa, dividido pela massa molar vezes o volume. Se a gente substituir os valores, a molaridade é 0,05. A massa do soluto é 0,4, dividido pela massa molar, que é 58,5, vezes o volume que não foi dado, é o que a gente precisa saber. Substituindo os valores, invertendo, colocando a incógnita no primeiro membro, nós vamos ter o volume igual a 0,136 litros. Também é possível calcular o título em massa. Então, o título é a massa inicial sobre a massa total, ou massa inicial sobre a massa inicial, mais a massa, a segunda massa, a massa secundária, e a soma da massa total. Por exemplo, calcule o título e a porcentagem massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Nós temos a massa inicial, 368, a massa final, 1.600 gramas. O título é a massa inicial sobre a massa inicial, mais a massa final. Nós temos, calculando, 0,187, o título, que pode ser escrito em percentual. O título, 18,7%. Normalmente, quando a gente compra álcool, a gente compra por titulação. Álcool a 70%. Como alterar a concentração de uma solução? Para alterar a concentração de uma solução, nós podemos aumentar a quantidade de soluto, aumentando a concentração. Aumentar a quantidade de solvente, diminuindo a concentração. Diminuir a quantidade de solvente, aumentando a concentração. Estranhou a terceira opção? Então, como podemos diminuir a quantidade de solvente? Se a gente evaporar, o solvente pode ser um excelente método. Bem, por hoje é só. Essa é a introdução de estudo das soluções. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho o estudo dos cálculos de concentração. Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau.